A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foda-se mano é pá foda-se caralho Acabei de ver o vídeo do Bernardo Almeida caralho Foda-se caralho Porra Que é isto? Parece que vem com um flash nos olhos Começa logo assim Puta que pariu É o dia de lançamento das t-shirts Aliás, para ele foi ontem que lançámos as t-shirts Foi? Um, dois, três, logo E vocês neste vídeo acabaram de ver O Mendes a montar a cena Para as fotos de produto Não vi isso a ser filmado Foi? Vamos ver agora O Mendes a montar as fotos de produto Bem, bom dia pessoal Estamos aqui a montar as luzinhas Para as fotos de produto Temos aqui uma luz Temos aqui uma softbox Difusores Tênis E temos os t-shirts onde, Rafa? Ah, boa Pronto, e vamos adiantar isto Para fotografar logo à noite Que não queremos luz do sol A tocar nos t-shirts E faça luz fria A luz do sol Que é luz quente Não queremos isso Vamos só fotografar isto à noite Mas vamos já deixar tudo adiantado Que assim logo à noite É só pegar na cama É isso, malta Até já Pronto, malta A nossa antena para a vólica Está pronta Como podem ver E agora está na hora De pôr os difusores Duas camazinhas de difusão Para ser bem soft Na nossa boa malha E pronto, vamos lá Já vão ver com isto Está livre Bom, nós temos de pôr todo este material à rotaixa E temos de tratar finalmente desta barba e deste cabelo Então uma vergonha Tenho recebido alguns comentários nos últimos 4 vídeos A dizer que o meu cabelo e a minha barba não estão mesmo on point E nós sabemos Não tenho tido muito tempo para ir a Lisboa propositadamente só para cortar o cabelo Mas marcámos que o nosso cabeleireiro é hoje, o nosso Mauro E vamos tratar desta turquia Bom, viemos à rotaixa Relevei-se tudo com a mão, só rápido Como sabem A sol verde é o maior que é 35, país, sei o quê 36, afinal É mesmo pequeno Parece um... É mesmo de miúda Um pezinho de miúda isso Alguns pares Destes Somos Como eu vos disse As t-shirts foram lançadas ontem No caso, hoje E já estemos em loja Ficamos aqui um bocado a falar com algum pessoal que foi entrando na loja E toda a gente está a curtir Pesado das t-shirts T-shirts lançaram há uma hora Estão a vender na loja de Lisboa Que é esta Loja do Algarve E no site Eu não sei onde é que vais cuidar primeiro Se no site Se na loja do Algarve Ou se na loja de Lisboa Mas estou muito contente com o resultado Temos a ti, castanha Que é uma das minhas favoritas Sem dúvida alguma Linda A verde Que é a minha segunda favorita Das brancas Vermelha Linda Esta dá mesmo um ar de college Não dá um ar de high school Pesada, né? Esta cor Gosto muito É um vermelho mesmo bonito A minha favorita Vocês ainda não me viram com ela vestida sequer Acho que ainda não aparecia em nenhum vídeo com isto Estás bem engraçada Parece um carro E o quê? Rocava bem Porra Mano Eu sou mesmo o gajo que não pode usar isto Agonia, desculpa, mano Mas eu não sei como é que tu dizes isto Ou simplesmente não me fica bem, mano Não sei Por exemplo, o Diego roca isto Pega-me lá um mais pequeno São todos bem largos para mim, mano Por que é que eu não sou cabeçudo? Olha aqui Grave-me, a gente não tem um... Parece um burro Sabes mais, Rafa? Sou cabeçudo, onde importa Eu sou burro Olha, esse condiz bem? Esse condiz bem com a... Não, 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 não vai acontecer O Rosa não é isso, Rafa Não é fixe? Não Parece mesmo... Uma chunguita Ele vira-te lá para mim Ele vai apanhar o cabelo Olha, só falta meter aqui um cigarro Aqui no campo da boca Como eu estava a dizer Mas fui interrompido Esta é a minha favorita É linda Ah, nesta cor O Rafa ficou bem Olha, já está a vender mais Portanto, provavelmente vai ser a primeira a ir embora Esta t-shirt A rosa Não é qualquer um que roca isto As meninas já estão todas a pegar esta Mas mesmo para homem O Rafa está a farto de usar esta também Isto aqui é a mesmo cor que Rafa usaria Dentro das pretas Esta aqui é a mais simples Tom cinzente Como já vos expliquei As letras são todas puffy Ou seja, saem para fora Tem um volume diferente A preta e a amarela Gosto muito Esta é preciso saber O Rafa está há um mês com esta camisola Não é tira A amarela é mesmo a favorita do Rafa Esta é a minha favorita Das pretas Mano, isto aqui Com o Stephen Watt Mas é Isto é uma cena que eu vou elogiar neste momento Vocês podem dizer que é cara Que é isto, que é aquilo Ele faz o preço que quer E os pessoas compram se quiserem Mas é isto que eu valorizo Estás a ver Se tu fazes o teu trabalho E tu creches De uma forma a ter Mano, ele vai vender de caralho Mano, é muito dinheiro É uma cena mesmo O dinheiro Mano, não vai fazer tanto dinheiro com esta merda Mano, estamos a falar de umas vendas gigantes Mas vocês gostam ou não dele Ele tem uma influência gigante E vai fazer muito dinheiro com esta merda Por isso é que eu não consigo entender Porquê é que tu neste mundo Quando és conhecido Ahm, porquê é que tu precisas De meter-te Ahm, já esgotou E se esgotar É para o que é Ahm, é para o caralho Tu não precisas estar-te a meter Em merdas, mano Ahm, foi Peguei uma ajoelhada no Peguei uma ajoelhada no PC, mano Peguei uma ajoelhada no PC E agora pus o PC debaixo da mesa Para que ele é aqui uma ajoelhada Para que isto não tenha cortado a gravação Peguei uma ajoelhada do caralho Até ficou maluco Ahm, não precisas-te meter em merdas E casinos ilegais E scams E o caralho Foda-se Porquê é que vocês não fazem Porquê é que o pessoal que é mais Que é conhecido Pode fazer tanto dinheiro Com o merchandising Só que pronto Isso tudo dá trabalho, não é? O mais fácil é Olha a publicidade Vai para aquele lado O dinheiro entra Mas podes fazer o mesmo dinheiro Talvez não podes fazer o mesmo, não é? Mas podes fazer muito dinheiro Com o negócio dos teus, mano Com o negócio dos teus Utiliza a tua influência Para poderes vender coisas Que façam sentido E que o pessoal compre Porque gosta de ti É por isso que Já deixou há três meses atrás E o que é que isso tem a ver Com o que eu estou falando, Sainz? Estamos a falar de tudo junto até agora Porque é que não é? É este caminho que o window deve levar Cagar nessas merdas Cagar nos casinos ilegais Cagar em curso Cagar nisto Faz roupa Faz conteúdos teus Vende os presets também Faz essas cenas assim E faz dinheiro para ele, mano E isto com o Tiffany? Casa muito bem Esta t-shirt foi pensada neste par Inspirada neste par E por último temos a preta e verde Que é clean Basicamente Sim, sim, é isso E este caminho é que deve levar Estás a ver? Sim, eu diria Ele deixou-te fazer a casinos ilegais Para aí há dois meses Para aí, sei lá Nós contrastámos com a suete verde Que foi o nosso best-seller Da última coleção Das suetes Nós tínhamos verde Com o símbolo a preto E agora fizemos preta Com o símbolo a verde Toda Sainz vai para o querer Essa aí, acha que é o Kim? Ok Ok, estou a sentir Estou a sentir Estou a sentir Estou a sentir O Rafa está com um bom olho Você já tomou emoção Em inventar com o Rafa Estão tipo as meninas A brincar os brinquedos A brincar os brinquedos A brincar as barbies As bonecas É isso? Eu quero Olha O que é? O melhor é Eu querer ser um boneco Perdes um bocado o respeito, Rafa Só como quero Nem parecemos pela loja cheia Fazer esta brincadeira Está tremendo Boas ideias, Maria Esta miúda Em vez de brincar Com cenas dela Mete-se a brincar Com as cenas dos outros E agora não sabe pôr direito Depois Olha o que ela está dentro da câmera Tu achas que isso funciona assim? Acho que ele está tipo Há 5 minutos A tentar fazer isso Sim, isso é mesmo difícil de pôr Garanto falta de respeito Eu lembro É Isto tem vento aqui A sair É isso que faz girar o tênis Não és tu que tens de mexer Melhor me bebe Está a invés É mesmo suave Quase não sentes É mais aqui Para, para, para Ó Deus, desisto Oh, ah, então Feito Agora sopra Mas isto supostamente Não ficava tipo Separado Conseguiste fazer merda Dois vezes cheio De uma medida Só estás bem a mexer Nas cenas dos outros Já viste? Já viste Está a Rafa Perfeito Sopra a Rafa Vais mesmo Vá ao chapéu Está feito? Não gostas? Gosto, gosto Fica bem Gosto 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 Portanto, estamos de cabelinho cortado Barba feita E eu tenho uma consciência Parece que vi uns que ficam mesmo no ar Volto agora Tenho que ir ao médico Eu fiz análises Há pouco tempo O médico ainda não olhou para as análises Tenho que ir ver Portanto, há aí um Rolls Silver Spur Antigo Faz um barulho bem interessante Não sei de quem é que isto é Acho que é a primeira vez que estou a ver um Rolls tão antigo A andar na estrada Ainda vi bem o final Mas aquilo colou ao teto É isso, o do Jamie está mesmo no meio Tem separação para baixo E o coisa fica mesmo no meio Suspense no ar Aquilo colou-se ao teto Já, já, já Já, já Ela acha mesmo que fica assim a brincar Tens-te o telefone no bolso? Os rapazes escondem-se Portanto, para os rapazes e meninas mais preocupados Para os rapazes e meninas mais preocupados Fomos ao hospital para analisarem as minhas análises Isto porquê? Porque eu pensei que tivesse algum problema de tiroides Já tive vários médicos a dizerem-me De certeza que tivesse algum problema na tiroides Para emagrecer-se tão rapidamente Porque vocês sabem Eu quando estou doente Basta-me estar uma semana doente 5 quilos à vida E para quem treina é horrível Gente, eu passo 6 meses a treinar se for preciso A ganhar peso Para depois chegar Bum Uma semana doente Emagreço drasticamente E isso é mega frustrante Portanto, eu estou a faro de ir a médicos diferentes E desta vez fui mesmo fazer análises Há tiroides E ela diz que está tudo perfeito Que não pode ser a tiroides Portanto, eu continuo na minha busca Para o motivo para emagrecer tão facilmente Sim Oh, você está bem vestido Boças Por acaso, acho que foi a primeira vez que te vi bem vestido O que é que estás a fazer na pessoa? Repete lá isso, Maria Repete Acho que foi a primeira vez que te vi bem vestido Também concordo Estás a começar a aprender a vestir-te, por acaso Já Por acaso Estes shirts ficaram Hoje, disponíveis De vestido Eu mandei-a para a piscina Claro, para a thumbnail, não é? Nem sei se vai ser a thumbnail Mas provavelmente Não, não, não Não sei se vai ser a thumbnail Ai, caralho Estás tão inocente Não sabes Tipo que não estavas de manhã A pensar em mandar-a para a piscina É, não Por acaso Estás com uma brancelha Acabei de lhe dizer Se ela me faz as brancelhas Eu não faço Estás tipo há um ano Estás tipo num número, bro Estás tipo uma garota aqui É verdade Preciso Ora bem Meu amigo Não sei se cometirem as brancelhas Estás calado a tu, pá Não, mas esta merda Isto é normal Toda Ana dá bruços De vestido E ela agora não quer sair Porque ela Ela sair, vocês veem tudo Eu já digo aos rapazes para se virar Rafa, hoje não é domingo, bro Mano Estava com saudades do Tum Estão boa gente em casa Estou precisar de outra lasanha Para apreciar mesmo a lasanha Lasanha para o Rafa A partir de agora É todos os dias da semana E estamos aí, pá Está aí ouvindo do window Ah, lá está Acho que está a ver uma evolução Até, aquele início Foi logo um flash nos olhos Mas está a ver uma evolução Na edição, nas cores As coisas estão melhorando Está com mais ritmo os vídeos Estou a gostar um bocado mais agora Andava aí muito, muito apagado o window Já está melhorzinho Apesar de ser pronto O conteúdo é o mesmo Mas isso lá está Mas já está Está a melhorar a sininha Pelo menos Sim, mas a qualidade do conteúdo Pá, isso cada um gosta de si Cada um, a pessoa gosta de ver Só porque é o window e pronto Mas no geral acho que melhorou um bocadinho Sim, foi mostrar as trichas Vem para casa, isso Se não há de mudar aí Rotation Almoçar, casa Vai ser assim Mas lá está Tipo, no geral acho que melhorou um bocadinho Um beijinho a todos Pá, comentem o que é que acharam Tchau, tchau E até logo Ah, pois ele ia ao barbeiro Nem foi ao barbeiro sequer Tchau, meus putos O título Mano, o título não era suposto por quem? Porque a Tamenele é A namorada dele na piscina Tapar as mamas Não era suposto Não era suposto tal É É prontos para ver O que é que és que é Para pensares que Que ela pode sair dali Com qualquer coisa Foi? Vou abrir quando? Como é que está o barbeiro? Como é que está o barbeiro? Vem aonde? Faz um barulho bem interessante Não sei de quem é que isto é Acho que é a primeira vez que estou a ver um Rolls tão antigo A andar na estrada No final de vida ele estava Qual que estava? Isto estava Quer sair Porque ela Ele foi ao barbeiro e ficou assim Sério Está igual Está igual Está igual Caralho Vamos ver Ah é um mostra aqui Pois é De nada Bué de rápido Ah um gajo cheio Mano foda-se Anda merda Feita Foda-se Mano parece que nem está feita Mano que estranho Mano Espera aí Mano Gosta Gosta Portanto Estamos de cabelinho Cortado Mano Foda-se Está isto tudo aqui Mano Não está Parece que nem está feito isto Aqui está bem Mas foda-se Aqui está Bué de estranho Ainda tens aqui barba Não é Foda-se Tinha de puxar esta parte mais para baixo Mano Barba Foda-se Olha aqui Tudo fodido Ah estamos aí meus putos Beijinhos a todos Portem-se bem E até logo Os que querem falar mal de mim Mal de mim É porque também queriam ser assim Ser assim Todos querem vir comer do meu pudim Meu pudim Não há espaço para espinhos do meu jardim Não, não